Oi, meu nome é John e eu tô aqui hoje pra falar sobre uma das últimas edições do Flow Podcast. Flow Podcast que é de longe o podcast mais hypado do Brasil inteiro e também, sem dúvida alguma, é o canal que eu mais assisto atualmente. Isso porque eu acho legal a forma como eles interagem com o convidado, onde flui aquele papo mais relaxado e também, independente do convidado, eles sempre se interessam pelo que ele tá falando. Mas na edição onde convidaram o Serol, isso não aconteceu. E infelizmente o palco do Flow Podcast, que deveria ser uma conversa mais amigável, acabou se tornando um debate sobre Free Fire. Bom, eu abri o YouTube como em qualquer outro dia e o primeiro vídeo recomendado foi a nova edição do Flow Podcast que tinha como convidado o Serol. Então rapidamente eu cliquei pra assistir, afinal é um dos streamers que eu mais assisto, sendo convidado pro podcast que eu mais escuto. Mas assim que o vídeo começou eu percebi que não era o que eu tava esperando. Primeiramente que não era exatamente uma conversa com o Serol em si, mas sim apenas com um streamer grande de Free Fire, que sobre a vida pessoal do Serol eles não conversaram quase nada. Mano, na moral, seria tão da hora se ele falasse sobre como entrou no Corinthians, sobre a infância dele, sobre como ele conheceu no Brew, sobre as histórias que aconteceram nas viagens que ele fez junto com os jogadores, sobre como foi ver o time dele sendo campeão mundial e como comemoraram e tals. Mas na real o que aconteceu foi apenas um debate, onde o Igor e o Monark criticavam e o Serol defendia. Os momentos mais felizes assim da minha infância principalmente, foi jogando Tibia. Eu lembro que na... Mas Tibia é um jogo bom, pô. Não é só porque é feio que é ruim. Não, o Free Fire também é bom. Mas olha só, olha só. Vamos lá, vamos lá. Cara, o Free Fire é muito mais difícil que Tibia. Pra você entender. O cara tá mordido até. Não, eu tô mordido. Não, nego, nego, olha só. Eu total... Você jogou Tibia, eu concordo contigo, carai. Joguei, joguei. Você jogou Free Fire? Joguei. Quanto tempo? Algumas horas. Cara, eu não aguentei, man. Cara, mas é porque vocês vão num jogo buscando outro. Pode ser, pode ser. Você não pode ir num jogo buscando... Você tem que entrar num jogo. Sabe qual foi a minha pilha com o Free Fire desde o começo? Porque a primeira vez que eu joguei Free Fire, eu falei, ah tá, eles copiaram tudo do PUBG. Irmão, isso aqui você tá copiando alguém. Você vai pra que seus pões saírem? Mas eu não tô usando uma fantasia de Joe Rogan, não é ligado? Ah, mas isso aí faz diferença? Faz. Não, não faz. Faz uma coisa tipo, porra, formato... Você tá copiando, mas você tá copiando também. E infelizmente o chat tava até pior do que o programa, onde se formou uma guerra entre crianças que jogam e não jogam fogarão gratuito. Sério, não tinha como tirar quase nada realmente produtivo daquele chat. E essa miniguerra aumentava ainda mais ao decorrer do podcast, que já começou desse jeito aqui. É, mas não, 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 não bota, pessoal que fora não bota não, porque eles falam mal do jogo, então não... É, não bota não, você não tô nem aí. É, continua sem aí mesmo, porque aí vai continuar sendo ruim. Além de corno, vocês vão sofrer com o Lenny. Não, mas se são corno, eu tô pegando alguém, porque o parceiro aqui tá numa carência absurda, então... Ô, tu falou lá que tua mina fica contigo lá na tua casa, né? Fica. Sim, sim, mas se põe no lugar do convidado, você nem se apresentou ainda e já tem um cara te chamando de corno, na real dois caras e não tem ninguém do teu lado, tá ligado? E ser zoado assim nem é problema, é normal. O que eu achei realmente pesado foi o Igor ensinuar que a esposa do Serol tava traindo ele enquanto ela tava sozinha. E ainda bem que o Serol é calmo, porque se fosse, sei lá, o El Gato, do jeito que o Gateling Guarudo, meu amigo, seria o Flow mais rápido da história e cipo, a maior discussão já vista lá. Se bem que o tempo do Serol no Flow também não foi muito alto, foi apenas cerca de 1 hora e 20 minutos, o que é bem pouco se comparado aos outros. E se eu não me engano, entre os 50 últimos postados, só não foi menor que o do My Conquister. Mas se bem que o do My Conquister acabou cedo, porque a energia acabou mais cedo ainda. Agora virou... E no resto do vídeo o debate continuou, onde o Serol passou mais de 1 hora tentando explicar o porquê o jogo não era tão ruim quanto eles falavam, enquanto que o Igor e o Monark debochavam da cara dele. E o Serol acabou ficando tão acanhado, afinal eram 2 contra 1, que ele acabou apelando pra argumentos que ele normalmente não usaria. Até porque quem acompanha o Serol sabe que ele é um cara humilde e pé no chão. Mas nesse dia, pra defender o jogo, ele acabou ficando fissurado em números. O Pelon Cabelon mandou 300 bits, do que adianta ficar... Ih, ó, é farpada. Do que adianta ficar muito rico, entre aspas, e continuar se abalando quando falam que seu joguinho é ruim. Todo mundo sabe que socialmente o frio faz é show, mas só faltou o cara chorar quando falaram de como o jogo é horrível. Caramba, falou que tá chorão, mano. E pra galera que tava assistindo, sem conhecer, acabou parecendo que o Serol tinha um ego muito inflado e que só pensava em grana. Mas depois, ele se acalmou, falou melhor sobre a evolução do jogo e aparentemente conseguiu até convencer os caras de que não era tão ruim como eles pensavam. Só que mesmo assim, a realidade é que os caras não estavam muito se importando. Tanto é que chegou o momento em que o Serol pediu a opinião dele sobre as mudanças nas premiações de esportes. Que devido ano passado o Free Fire ter levado praticamente tudo por ser escolhido a partir de voto popular, eles acabaram colocando o júri. E olha, isso renderia um assunto muito bom. E eu tenho certeza que se fosse o Yoda ou o Gauley sentado ali naquela cadeira, teria rendido muito papo. Mas nesse caso, a resposta do Monarque foi essa. Como que a pessoa vai analisar isso? Ele pode entrar num momento ali que o cara, sei lá, tá puto, por exemplo, vai olhar e fala, esse cara é um bosta. E passar 20 minutos e o cara ser maneirão, tá entendendo? Não tem como analisar ninguém. É, também acho, concordo. Só que tem júri pra isso. Vai ter júri pra isso? Vai ter a partir desse ano. Que não existia. Bom, graças a Deus eu tô cagando e andando pra essas... Eu sempre achei esses prêmiosinhos uma banda de balelagem do caralho. Até o Oscar, na minha opinião. É, mas eu acho que é importante que exista porque... É, inclusive a gente tá concorrendo no iBest, com o melhor podcast. É verdade, a gente tá concorrendo lá. A gente tá entre os três finalistas. E a gente nem fala do bagulho. A gente fala porque às vezes as pessoas pagam pra gente falar sobre o que a gente tá concorrendo. Inclusive, mandem... Não, não foi votação popular, né? Foi votação popular. Ah, entendeu? Você era com mais engajamento. Sim, sim. O que que acontece? O... Pra mim foi muito top. Foi... Caraca, fechou o chave de ouro porque eu vim de uma situação bem difícil, assim. Do que eu disse até no início. Do preconceito que eu sofri quando eu resolvi largar tudo pra jogar com Free Fire. Quando eu decidi virar streamer. O... O quão difícil foi eu caminhar até chegar no final do ano pra ganhar aquela premiação. Pô, fazer 18 horas de live por dia. Todos os dias, 18 horas de live por dia. E foi... Foi necessário pra eu, no final do ano, ganhar aquele prêmio. Já tava... Tinha uma situação boa. Já tava de... Mas ganhar um prêmio pra mim... Porque, quando você parece, você pergunta assim... Quantas vezes na minha vida eu já fui o melhor em alguma coisa. Sabe? Então, isso foi uma coisa... Cara, eu fui o melhor uma vez na minha vida em alguma coisa, assim, importante. Com muitas pessoas participaram. Então, pra mim, foi... Foi da hora. Mas, a partir desse ano, se... Quiser manter essa opinião de... Ah, caguei. Não tenho o que fazer. Tá entendendo? É, então é isso. Essa foi a minha opinião sobre o assunto. E se você concorda ou discorda de mim... Meu chapa, os comentários aqui embaixo estão abertos pra você falar o que quiser. Mas, lembrando de sempre agir com respeito. Beleza? É isso aí, na moral. Se você gostou, deixa o like, beleza? E até a próxima. Valeu, voltamos junto a nós e tchau. Tchau, tchau.